Corta a caixa de leite, deixando-a com uma altura de 6 cm. Revista o tecido à parte interna usando cola branca desta forma. Corta e revista um outro pedaço de caixa de leite na medida de 10 cm por 2 cm e fixo assim. Revista também a parte externa. Corta um outro pedaço da caixa de leite na medida de 17 cm por 7 cm e vinco nestas medidas. Revista o tecido e é só colar desta forma. Para a alça, um outro pedaço na medida de 20 cm por 2 cm. P кожa da caixa de leite na medida de 20 cm por 1 cm. Corta aqui. Dropa o tecido de caixa de leite na medida de 21 cm. Corta o tecido de caixa de leite na medida de 21 cm. Uno duas caixas com fita crepe E é só revestir com tecido usando cola branca Para as laterais, duas partes de 12,5 cm por 7 cm, revestidos com tecido desta maneira Para a parte externa, uno mais duas caixas Revisto com tecido e colo desta forma Para as divisórias, dois pedaços na medida de 14,5 cm por 5,5 cm E aí 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 Corta um pedaço da caixa de leite na medida de 19,5 cm por 7 cm. Vinco e dobro nestas medidas. Vazo um coração. Corto mais dois pedaços de 6 cm por 4 cm para as laterais. Uno as partes com o auxílio da fita crepe. Revisto com tecido usando cola branca. Revisto também a parte externa. Pastoramos com tecido usando cola branca. Emplaça oigramidade de microfas. Depois, oECD entrec Single Assistant. есcron organizar essa pedaço de ave-feita. Sacrível Espírito Santo Santo油. Para a alça, um pedaço de caixa de leite na medida de 10 centímetros por um. E é só fixar com bailarinas. Como acabamento, um laço. Corto a caixa de leite desta maneira. Revisto a parte interna com tecido utilizando cola branca. Revisto também um pedaço de caixa de leite para a parte superior. Corto mais um pedaço na medida de 5 centímetros por um centímetro e meio da caixa de leite. Revisto com tecido e fixo assim. Revisto a parte externa usando papel cartão ou cartolina também revestidos com tecido. Como acabamento, corações. Com a cola permanente, fixo um pedaço de velcro. Para os pezinhos, pérolas. Para o gaveteiro, 8 caixas de fósforos. Pinto as gavetinhas com tinta PVA. Corto um pedaço de papelão, revisto com tecido e colo desta maneira. 1 no 4 caixas com cola branca. E mais 4. Revisto a parte superior. O charme fica por conta do espelho. Abro a caixa de leite. E corto desta forma. Para as laterais menores, dois pedaços na medida de 7 centímetros por 7,2. Uno com fita crepe. Revisto com tecido usando cola branca. Fecho desta forma com o auxílio da fita crepe. Para a parte externa, corto pedaços da caixa de leite e revisto com tecido. Para as gavetas, corto um pedaço de caixa de leite na medida de 20 centímetros e meio por 9. Vingo nestas marcas. Para as laterais menores, dois pedaços com 6 centímetros e meio por 7. Corto 6. E é só montar desta forma. E é só montar desta forma.